Terceiro príncipe Terceiro príncipe, eu nasci no mesmo dia que meus três irmãos Mas não somos iguais como filhos Enquanto eles são tratados como filhos perfeitos, eu não Eles ainda me tratam como lixo Mãe, me diga não tenha arrependimento Mãe, me sacrificou pra eu ter sentimentos Pai, por que me prendeu aqui tanto tempo? Você tem vergonha até do meu nascimento Então me joguei no mar, não vou olhar pra trás Se não me quer como filho, eu não te quero como pai Desertado no estímulo, o navio em paz Nós dois a afundar, naufragados é uma tempestade Depois de passar fome tantos dias Eu entendi o valor da comida Algo que não se deve desperdiçar Eu tirei sua perna e seu sonho Então seu sonho eu vou levar Você conhece o alvo, sonho de todo cozinheiro Onde se juntam peixes e guarias do mundo inteiro Tenho meus sonhos e meus princípios Vou me dar uma nova desperdição Pode ser um amigo ou um inimigo ou ninguém merece passar Garanto, já disse eu não vou entrar Minha lealdade é eterno Quem se restaura ou te ameaça? Eu só preciso usar minhas peças Minhas mãos são sagradas Não são feitas pra lutar Mas que cozinheiro teria medo de se queimar? Quem? Você defendeu a pessoa errada O fim? Me mostrou uma nova jornada Eu percebi quando o que do meu sonho De eu desistir De medirmos nosso sonho É vibraão que cê vai Muito obrigado, Zé Se fosse eu ter sido meu pai Mas agora eu devo trilhar Me aventurar Com chapéus de palha Eu tenho sonho Ter o mar se juntar Minha perna pega e volta Pelo chapéu de palha O que eu senti Eu não quero fazer Eu sou só senti Corri ninguém E não quer Virar, quer ir mais Enquanto eu sonhar Com a alma Com a alma Com a alma Coroa 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 E além que par Sem dúvida sofreu Sua vida inteira Não me soa mais do que navegadora Você é nossa companheira Entrando na grand line Vezemos promessas em torno de um barril País que não sofre rumo à guerra civil Você para manda blando se você não me viu Mr. Princey Vivi é por você Veja o X no braço Você não está na cama mesmo que longe Mas era pra usar nós vamos ser Somos até Deus se tenta derreter Nosso sonho Você quer me matar, o meu cigarro acender? Ou seja, você tem esse desperdício por quê? O governo mundial está atrás de você Então só diga que cê quer viver Diga pro topo e aperta um favo Sempre na área vocês vão sair queimados Pega com 177 milhões Não foi pensar ou tem valor? Eu morro aqui, o Luffy eu posso suportar dor Nós vamos separar, nessa linha eu vou treinar Não, mas em três dias, em dois anos vamos nos encontrar Big Mom vai dar um casamento Como que eu serei o noivo? Amigos ameaçados, é minha família de louco Sei que esse é um problema só meu Isso é uma testa, vem a me acartar Eu fui ver uma garota, mas eu vou voltar Eu tenho pai, mas ele nunca seria você Sabem que eu só vou cooperar se alguém me prender Não vi por que cê tá rindo Eu não queria fazer Mas que seja eu se alguém tiver que te bater O que eu sinto não consigo dizer Não me resta mentir Você que leva o chute por quê? Que tá doido em mim Queria que entendesse o que perco se me apoia Vai muito, fique sem mim, cê não vai realizar o sonho Se eu deve se poupar eles me casando Mas por isso tava me enganando Ao invés de nos casar o plano era só nos assassinar Alguém assim nunca poderia se casar Não existe um Luiz, só me resta chorar Como eu fui cego assim achando que eu iria alçalar No frente eu tô Vemos e não me perdoar Verdadeiro desejo é Pro sonho eu quero faltar Mesmo que minha família seja ali Eu quero salvar, eu vou matar Varemos e na festa do chão Vamo com um plano tanto errado Ela vai ter que provar O bolo que eu vou fazer Vai ser de matar Vamos parar no Maioco Dando o bolo primeiro Alimentar quem tem fome É o dever de um cozinheiro Sei que eles confiam No fim pra te salvar Eu sou aqui Sabia que você iria vencer Agora o sol nós iremos ver Eu tenho sonho Ver o mar se juntar Eu tenho sonho Eu tenho sonho Eu tenho sonho Ver o mar se juntar Eu tenho sonho Ver o mar se juntar Eu tenho sonho 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh